Na região nordeste mineira, um homem de 50 anos foi encontrado dentro de uma represa. Isso na zona rural de Caraí. Segundo a perícia da Polícia Civil, a causa da morte de Hilton Ramos Duarte foi afogamento. E o Fantônio está de volta. É Fantônio, que tristeza, hein? Pois é, Nicolamé, a polícia vai investigar para confirmar essa possibilidade de realmente ser apenas um afogamento ou se existem outras causas. Mas, em princípio, esse cidadão saiu de casa, não foi mais encontrado e depois o corpo foi localizado dentro dessa represa. Há informação de que ele tinha problemas de saúde. Mas, mesmo assim, a polícia vai fazer uma investigação para confirmar essa possibilidade e não deixar nenhuma dúvida a respeito do encontro do corpo desse cidadão na zona rural de Caraí. Obrigado, Fantônio, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta. É, a pessoa some, o parente fica sem saber onde é que a pessoa foi, né? Quando vai ver, a pessoa é encontrada lá, vítima de afogamento. É duro, viu? Ela é juirinha, tá? Eu amo você! Tchau, the night Wnton! Eu amo você!